Oi tal e tropa estamos de volta aqui mais uma vez trazendo para vocês um programa de otimização perfeito aí para a indústria esse 11 pelo qual nunca vi na minha vida e de uma pessoa que eu confio recomendo respeito trabalho pelo qual nós até usamos indústria modificada pelo help tudo rede global game ou rede global game real tudo os dois trabalhos em unidade nós vamos estar extraindo aqui vai vir com senha e durante o vídeo nós estaremos falando sobre essa senha aí tá rapaziada e vamos lá nós vamos tá extraindo aqui já extraímos e aí o que é que vocês vão fazer agora depois de ter extraído vocês vão abrir essa pasta e dentro dessa pasta nós vamos renomear e nós vamos renomear vamos apagar remove é certo e vamos deixar aqui com e tá tá certo já renomeei beleza e dá dois cliques sobre ele e para vocês que não pulou o vídeo com certeza vocês não iam ter problema por isso que é bom você se atentar aí para para tudo que vai acontecer o eles manejo utilitário multifuncional versátil para microsoft windows que com mais de 40 ferramentas diferentes para o time já ajustar e limpar e consertar seu índio está então isso aqui é um programa para fazer a manutenção então a rapaziada no seu editor de registro que tiver tiver como é que eu falo arquivos inúteis e nosso arquivos inúteis como não é passatempo até dentro do próprio do próprio regedite existe é arquivos que a gente não tem controle a gente não tem paciência às vezes nem pedir procurar né então esse esse programa fazer esse trabalho entendeu então eu tô usando um dos 10 tá então então tem Windows 11 e Windows 10 tá então aqui tá o Windows 10 tá cliquei sobre ele mas antes rapaziada de você clicar sobre o Windows 10 você deve fazer o backup aqui ó fazer o backup Bora fazer o backup primeiro antes da gente usar essa ferramenta porque se der ruim você vai poder restaurar o teu PC para fazer como tava antes de usar ferramenta beleza porque ela faz um excelente trabalho então por isso que todo cuidado é pouco então eu vou aguardar aqui o eles abrirem aqui para fazer o backup beleza pronto já abriu backup aqui beleza foi foi rápido tá então tá aqui para descolocar você tá ativado e para descobrir que é o HD que eu tenho tá desativado tá então a gente vai criar a partir do eu vou colocar o seio né vai criar um ponto de restauração tá eu vou botar aqui antes o nome que eu vou dar para esse ponto de restauração vai ser antes e tá antes de a gente usar o programa e eu creio que eu não vou precisar usar esse ponto de restauração né eu tá sendo que tá criando a mas o aqui o meu não tem essa função aqui de ferramenta não tá aparecendo tá nublado então já foi criado um ponto né você vem aqui configura aqui o meu é tá desativado que eu desativei aí você coloca ativar tá e aí você aplica e ok porque eu desativei para fazer o tutorial beleza no caso aqui para no caso aqui novo volume aqui no caso é do disco e tá aqui no caso no HD aí eu quero restaurar o sistema a partir do disco local C que é o onde está instalado Windows né aí eu quero restaurar o Windows entendeu no meu caso porque eu tenho dois discos entendeu no caso de vocês a maioria é um disco só só é o disco C tá então a partir do disco C que você vai fazer a restauração beleza então eu só peguei o disco aí para fazer de exemplo então aqui na restauração do sistema eu já tenho aqui o backup feito coloquei antes tá vendo aqui salvo tá manualmente eu fiz essa essa esse procedimento dia 13 de fevereiro 2022 e também tem um ponto de restauração do dia 11 de 2022 aqui em fevereiro das 14 e 40 aqui já foi de o outro dia tá no sistema do próprio sistema só que eu vou criar a partir de hoje tá do que eu estou usando aí você avança ele vai começar a restauração isso você vai usar não para o programa mas sim se caso você usando esse programa alguma coisa de errado e você seja desesperado tá você não quero mais então você vai fazer o backup antes eu já fiz o backup tô de boa agora nós vamos saber qual sistema que nós estamos usando né então vamos clicar em duas paus e break e já vejo de cara que é Windows 10 então tem aqui Windows 10 Windows 11 então vou clicar sobre Windows 10 e já vai começar a inicialização do do programa e é aquele spec só que aqui rapaziada é de procedência confiável tá muito cuidado com com essas com esse cmd da vida aí é muito perigoso é você sofrer uma invasão de hacker né nesse caso aqui eu garanto para vocês são pessoas de confiança que eu conheço não só aqui do YouTube mas também pessoalmente estou trazendo para vocês aqui o esse programa esse programa vou usar aqui nesse vídeo o que for é racional é que eu consigo em raciocinar entender e saber o que está fazendo tá então no caso aqui o que eu entendi assistindo vídeo eu vou deixar o vídeo aí você assistir também é sobre a limpeza tá limpeza de registro aqui eu entendi e achei muito interessante essa limpeza do registro porque você você inicia o Windows e muitas vezes eles caixa ele tá porque o pesado o que há muito resistir programas que você desinstalou e você não tem aquela paciência como eu não tenho paciência e ficar de ficar pagando tá não tenho assim por exemplo você não sabe de tá entendeu às vezes tá lá procurando editor de registro você não encontra lá o registro do do programa né por exemplo os buste que da vida a gente sabe de fica geralmente já fica especificado vou ter que tá você que tá aí você vai lá e apaga e tem registro aí que você não consegue identificar não consegue achar e só tá ali ocupando espaço inutilmente então você vai analisar registro eu já fiz essa análise dá em um vídeo que eu pensei que que a gente tava gravando mas não tava até meio cômico falar assim aí ele tá procurando aí você vai apagar aquele aquele registro inválido entendeu rapaziada e aí vai aparecer aqui e vai vir aqui uma especificação que você tem que analisar escolher tá e muita coisa interessante nesse programa gostei aqui muito né Windows 10 manager tá aí tá bom fechou tá aqui tudo certinho a gente vem aqui limpar registro para todas os HQ local machina que aquela classe root aonde a geral aqui tá geral tá tá geral aí nós vamos limpar o registro é anaqueçar a chave resistência eliminados no ficheiro backup fazer backup de todo registro todo registro no caso fazer backup fazer o backup da chave resistência eliminados para um novo ficheiro aí você coloca assim entendeu backup na caso você queira restaurar aí ou alguma coisa que você acha que não foi interessante você ter perdido ele vai fazer limpeza tá rapaziada e aí nós voltamos programa aqui você vai ver limpeza de ambiente trabalho que eles vão criar uma pasta para você colocar todos os os ícones de jogos a pasta que você quer colocar todos os ícones de de navegador enfim você vai fazer sua organização entendeu para mover itens não utilizados do ambiente de trabalho para pasta específica entendeu então aqui no caso você pode selecionar tudo e atualizar tá rapaziada que ele já faz automático eu acho que é assim que faz né por isso que eu vou assistir novamente o vídeo lá da rede da rede global porque esse programa aqui tô conhecendo ele agora tá eu achei interessante porque ele é bem simples de usar tá não tem muito segredo o localizador de ficheiros duplicados dá um clique achei bacana isso aqui tá bem você pode clicar aqui é o tanto disco o SSD como o HD e fazer o procedimento tá rapaziada deixar um vídeo tá bom e aí ele vai fazer aquela limpeza de tirar aqueles arquivos repetidos aquelas fotos repetidas aqueles vídeos repetidos e só vai deixar ali o que não for repetido beleza para fazer esse procedimento eu ainda tô aprendendo usar então só tô observando fazendo aqui um tutorial ali é um vídeo né um vídeo é um um react aqui mas praticamente um reality sobre esse programa aqui né compartilhando essa informação com vocês essa é verdade aí limpar pasta de winx e forma segura para reduzir tamanho de armazenamento tem isso aqui tá bem esse aqui tá bem bacana análise de disco tranquilo dá para você usar sem medo e é isso rapaziada se vocês gostaram desse vídeo pelo rede aí pela galera aí e pelo aí pelo repito tem que que modificou essa galera aí que modificou aí você deixa o like aí rapaziada fechou aquela limpeza de fechadas desnecessário tamo junto rapaziada e tem coisa aqui para otimizar o ping na internet vou deixar o vídeo para você entender melhor eu vou estar analisando melhor depois vou estar trazendo mais vídeo a respeito aí provavelmente desse programa eu achei muito interessante né que vai facilitar a minha e e a sua vida valeu falou